É, definitivamente não há nada pior do que ser legal por aqui. Ok, sou chata sim, mas veja bem, eu só acho que pra sobreviver em sociedade eu não preciso ser parte ativa dela. Ainda mais na minha idade, sabe como é. Todo mundo só pensa nas mesmas coisas. Meninos só pensam em música, festa, sexo. Meninas só pensam em festa, música, sexo. Ah, mas isso é radicalizar demais. Há também as variantes. Bebida, festa, sexo, esporte, festa e sexo. E os que só querem sexo mesmo e por aí vai. Meu Deus, como eu posso me relacionar com uma topeira dessas? Não que eu não queira essas coisas também. Inclusive sexo. É claro. Mas com a qualidade do material disponível, virgindade não é tabu, mas sim falta de opção. Olha esse carinha, por exemplo. Todo sarado, fabricado. Ah! Estou querendo enganar quem? Uma olhadinha não dói. Hormônios... Comportem-se. Não posso esquecer que eu tenho uma missão antropológica a cumprir. E aí... E aí... E aí...